Quando você vai ao mercado, a gente tá falando aqui, ó, o Palmeiras foi agora, pegou o Eric, o São Paulo precisa de um líder, tá trazendo o Lugano, repatriando, você vai pegar um Alexandre Pato, que surgiu num jogo aí contra o Palmeiras, que encantou os olhos de todo mundo, daqui a pouco foi pro Mundial de Clubes, saiu petecando a bola no ombro, foi campeão mundial, o cara vai pro Milan, faz gol contra o Barcelona, estreia aí. E o Corinthians contrata por essa cifra toda aí, que você acabou de falar, que pô, tem que... 15 milhões de euros. E aí você traz o cara e fala assim, ó, agora o Pato tá aqui, ele vai ser, sabe o quê? Vai ser igual o Sheik, que não faz três gols por ano, mas corre o jogo todo de bandeirinha, de uma bandeirinha, a outra na beirada do campo. Faz isso, Romarinho. O Pato não é desse nível, o ouvinte acabou de falar, é alto nível, tem que saber lidar com isso. E ainda assim, ele não foi aquilo tudo, mas foi a chileira do Corinthians na temporada. Ele fez 17 gols. No São Paulo, tem que saber lidar com alguns jogadores. Ah, o cara é líder, ele é atento a tudo, ele é participativo em grupo, de fazer reunião pra ver com quem vai jogar, quanto vai ser o bicho, não é. Não é nada disso. E aí acabou aí, ó. Tá aí agora, o presidente do Corinthians é sempre o agride mesmo em entrevistas, fala mesmo do Pato. E aí você acha que o Pato agora não vai chegar, que o Jumar Veloz eu conheço há mil anos. Era empresário do Gamarra, dizer segura, e em junho vão pegar a moeda toda pra nós.